Ai, meu pai vai lá comprar arma pra ele me defender, né? Pai! Que que é? Já tá indo? Eu vou lá agora. Então, eu tô indo, eu vou com você, calma aí. Não, tu não vai não. Eu vou assim, eu vou assim, eu tô disfarçada, você vai ver. Ui! Nossa, até bem que eu sei dar cambalhota. Pai! Ai, caramba, que eu tô preso aqui nessa cadeira. Me espera, pai! Papai! Eu tô disfarçada, eu tô disfarçada. Eu tô disfarçada aqui, ó, minha cara. Ó, meu cabelo, minha roupa. Deixa eu ver essa porra aí. É peruca. Eu ainda tô te vendo. É, mas eu não pareço eu. A gente não vai com meu carro, a gente vai com o seu carro. Pai, você me conhece porque você é meu papai, né? Vambora. Essa peruca feia aí. Eu comprei no Mercado Livre. Nada do Mercado Livre é bom? É, sei lá, ué, eu tô usando ela. Minha peruquinha. E você para de me tratar mal, hein? Nha, 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 nha. Só me maltrata. Ó, você vai comprar uma super arma ou vai comprar uma arminha? Pode ir, pai. Comprar um fuzil. Mas, pai, eu acho que a gente não pode ter fuzil aqui, não. Pode? O que é isso? Ah, então, eu tô perguntando. São os Estados Unidos, meu. Eu não sei se pode. Por isso que eu tô perguntando. Ah, se eu não puder, agora, pai. Cuidado, não bate nos carros, não. Mas compra uma arma simples, pai. Só pra gente se defender, sabe? Caso o cara apareça. Preciso matar. Vocês vagabundo estão querendo machucar minha filhota. Ah, Kakai. Assim parece até que você é um super defensor. Papai. Kakai. Eu falei papai, eu falei errado. Kakai. Que é caroto? Ó, aí. É... Será que eu posso testar a arma? Não, né? Pai, você tá batendo o carro. Olha, bateu. Sai, ô filha da mãe. Sai da minha frente. Pai, não faz isso. Esse carro é muito caro, pai. Pra você ficar batendo o carro. Vocês batam de vagabundo aqui? Andam igual uma mariquinha? Ai, tem que esperar o sinal abrir, né? Caramba. É, tem sinal, né? Pai, eu tô cheia de fã. Nossa. Tomou café, não? Eu tomei. Não, não tomei, não. É que eu tava ansiosa pra sair. Fiquei com medo de você sair e me deixar lá. Para de frescura, né? Não, não é frescura. É porque, tipo, já que eu não posso sair sozinha, eu não quero ficar sozinha, né? Ai, que sinal demorado. Meu Deus do céu. Caraca, nossa senhora. Quero saber. Mas aí você vai pagar a multa. Pai! Agora não tem mais sinal naquela merda. Eu tô acreditando. Pai o carro. Pai, mas... E se tiver... E se tiver câmera, ele te filmou? Ô, sinal desgramado. Pai, não tira o sinal, não, pai. Vai amassar o carro todo que eu sei. Olha só. Carro caro. Quer amassar o carro? O quê? Esse poste aí é de plástico. Não é nada. Eu vi. Eu vi que tinha ferro ali, eu vi. Pai. Pai, onde você tá indo? O quê, menina? Deixa eu te desesperar. Mas tem vaga aqui na frente, ali, pra estacionar. Você põe aqui do lado. O que é mais prático? É, pensei que você ia estourar algum... Aí, ó. Vira aqui, pai. Vira aqui, pai. Vem cá, vem aqui. Olha lá, cara sangrando. Tá com o rosto sangrando. Tá com o rosto sangrando. Para de chorar, eu... Aí, eu, mãe. Eu quero te cuidar. Eu quero te defender. Ai, que barulho de tiro. Ô, judeu. Acabou o barulho. Ih, mané, calma aí. Olha que barulho de tiro. Sem barulho. É, que louco. Eu quero uma câmera de gás. Olha. Pelo amor de Deus, pai. Não tô crendo. O que é que foi? Ele quer comprar uma arma, moço. Ignora ele. Ele é da época antiga. Para de ficar falando de câmera de gás, que é o cara de Deus. Eu, hein. Pesadão. Eu quero comprar um fuzil. Fuzil? Fuzil. No food. No food. Mas não é aqueles de gás, não, hein? Fuzil de gás? Fuzil de gás não existe. Existe fuzil de gás? Existe. Aqueles de paintball. Sei lá. Ah, tá. Tem também. Ah, essa lança granada. Olha o que ele tá usando, né? Mas esse aí solta o quê? Esse aqui, ó. Não. Ai, meu Deus. Ah, esse aí é do bom, hein? Ai, meu Deus, não. Do bom, do bom. Pai, tem que ser só uma arma normal. Eu quero um fuzil. Não, mas eu quero um fuzil. Tem que ser uma arma... Fuzil? Nossa, que... Tem arma pra esse aqui? Se eu poder passar aqui por trás, por gentileza, escolha o seu fuzil. Posso. Dá licença. Não, não. Não, essa aí é mariquinha. Não, eu sou menina. Não sou marica. Eu quero tipo um fuzil árabe. Árabe. Ah. Temos modelos nazistas também, se quiser. Meu Deus do céu. Qual que é o nazista? Nazista? Que... Que ali, ó. Judeu falando de nazismo. Ah, tem essa pistola antiga aqui, ó. Isso. Tem como testar? Nossa, que eu lanço a míssil. Caraca, maninha. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que lugar estranho. Pensei que ia estar cheio de gente. Não tá, não tá. Se quiser ficar na frente, eu posso... Para com isso, pai. Vai, vai. Eu tô aqui te olhando. Nossa. Não tá acertando. Tá acertando a parede, né? Olha. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu ia ir lá pra você atirar do lado, mas do jeito que é. E campos de concentração também, se quiserem. Nossa senhora. Não, obrigada. Eu estudei isso na escola, foi muito ruim. Esse aqui é do bom, é isso aqui. Mas eu quero mais um fuzil. Deixa eu pegar esse fuzil aqui. Fuzil? Ah, meu Deus do céu. Que isso? Temos um sniper também. Nossa. É desse aqui, esse aqui. Eu acho que você tá muito... Muito coisa pra ter uma arma dessa, pai. Temos esse modelo mais novo. Nossa senhora. Caraca. Meu Deus. Que isso, brother? Tá maluco, mas vamos estourar aqui. Vou ficar aqui de dentro olhando, tá? Vocês vão estourar aqui. Olha isso. Faltam 50. Tá maluco. Jesus. Meu Deus, gente. E não estoura a parede. Se eu tiver alguém passando na rua, estoura a parede lá atrás. Nossa. Vai, vambora. Nossa senhora. Não, não. Nossa. Rapaz, isso aqui é o paraíso. Por que eu nunca vi aqui? Eu que não... Nossa, se eu não... Eu pensei... Tem alguém aqui dentro? Ah não, é uma cadeira vazia. Vamos, pai, vamos. Ai, não, tá me ouvindo. Pai, vamos. Olha isso aqui. Isso aqui é o melhor de todos, hein. Que isso? É, guys. Pelo amor de Deus, pai. Nossa, você vai pro inferno com essas piadinhas, hein. Olha. O que piadinhas, menina? É, ficou... Ai, meu Deus. Jesus, perdoa ele, tá? É, paga logo o que você quer que eu vou te esperar lá fora. Ai, velho. Deixa eu comprar aqui o que eu quero. Nossa, que lugar perigoso. Tá maluco. Eu não tenho coisa pra ter isso, não. Se eu nem andar direito, eu vou fazer essas coisas. Ai. Nossa senhora. Nossa, o filho caiu lá. Ai. Ai, senhora. Eu vou esperar ele aqui. Ô, Beatriz. Oi, pai. Oi, oi. Me dá um pouquinho mais de dinheiro que esse aqui é caro. Tá, pai. Toma aqui, ó. Quanto que é mesmo? Compra o colete. Dois mil. Ele dá ponta cinquenta lá, eu dá ponta cinquenta. Não, ponta cinquenta nada. Comprou uma arma normal. Comprou uma arma normal. Mas se eu faço um preço bacana que eu gostei do senhor. Ai, vai ser promoção. Quanto? Dois mil. Não, eu vou lá pra fora. Não, eu vou lá pra fora. Já tirei o dinheiro aí. Que? Muita coisa? Tá maluco? Tem pintura? Negócio perigoso. Eu vou ficar aqui fora esperando ele. Não, e olha só que engraçado. Quando a gente entra, não tá dando tiro. Mas aqui fora eles botaram o som de tiro, ó. Pra, tipo, as pessoas não querem entrar, né? Que doido. Pai do céu, moço. Guarda isso, pai. Como é que o senhor conseguiu vender isso pra ele? Levar pra casa. Meu Deus, pai. Meu Jesus. Eu vou fazer um teste com isso aqui agora. Pai, mas isso aí demora pra atirar. Você tinha que pegar uma pistola. Sai da minha frente, poxa. Você pegou a pistola? Não, eu peguei. Ai, pai. Vou fazer um bem social pra essa cidade. Meu Deus do céu. Você só inventa. Quem que inventa o quê? Pai, para de destruir os postes. Você vai ser preso. Você sabia disso? Quem que vai ser preso? Você andando com a sua arma na rua. E destruindo todos os postes. Ai. Aí, ó. Levanta a hidrante. Isso aí foi sem querer. Isso aí foi pecado. Foi pecado. Nossa, destruindo. Acabando com a água. Oxi. Menino. Garoto. Que foi, menino? Que que... Opa. Deslizando. Que caminho é esse? Vamos embora. Garoto do céu. Esse poste aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é pecado também. Para acabar com a iluminação dos outros. Pai, eu quero fazer xixi. Dá pra gente? Pra casa. Eu tô nervosa. Eu vou te deixar em casa e eu vou testar essa arma. Vai testar onde essa arma? Pai, isso aí você não comprou pra mim proteger. Vou testar na montanha. Vou testar na caixa d'água. Não, não. Você testou já lá na loja. Não, essa aqui é a minha. Eu não testei, não. Pai, você... Olha, você tava testando essa arma lá agora, hein? Pai, você tá acordando... Meu Deus do céu. Não vou nem falar nada. O que, menino? Pai, a casa é pra... Olha só. A casa é aqui. Você vai ficar aqui. Não vai lá. Vamos embora, vem. Vamos embora, hein? Vem, pai. Sai do carro. Ai! Eita. Pai. Oi. Pai, vem aqui. Pai, pai. Pai. Meu Deus do helicóptero. Meu Jesus. Mike do céu. Meu pai comprou uma .50. Eu tô de peruca. Eu tô disfarçada. Vem entrando, vem entrando. Meu pai comprou uma .50. Os caras daquela loja que vende arma vendeu pra ele. Ele falou que foi... Vai ter... Nossa. Ele falou pra comprar uma, mas não consegui. Ele falou que tá indo testar agora nas montanhas, na caixa d'água. Olha só. Eu falei que é mentira. Ele vai matar alguém na rua, cara. Essa ideia... Ah, eu não acredito que ele fez isso. Não. E é perigoso. Eu falei pra ele... E ele não levou junto? Não, que te levar. É perigoso. Não. Ah, eu acabei de se mexer, mas... Eu falei pra ele só comprar uma pistola. O cara quis vender pra ele. O cara era judeu. Ficou falando negócio de nazismo, de câmera de gás, junto com meu pai. E eu, hein? Pesado. É, pesadão. O cara com aqueles enroladinhos do lado do cabelo. Ai, eu quero tirar essa peruca. Eu comprei no Mercado Livre. Ah, tá. Ah, ficou bem? Você acha? Eu, hein? Eu vou tirar essa peruca. Ai, vamos fazer alguma coisa pra comer que eu tô morrendo na fome. Vamos, eu tô cheio de fome. Que que é isso? Acabei de pegar do seu pai. Ah, a gás que eu tomei agora. Nossa senhora. Guarda isso. Tira isso daqui. Meu pai comprou essa droga. Meu pai é maluco. O que? Onde ele tirou isso aqui? Ele comprou na loja de arma. Você deixou? Eu não deixei, mas ele é adulto, né? Ele comprou, o cara vendeu pra ele. Você sabe que seu pai é um inimigo na sociedade, né? Mas, oi, não tem... Eu falei pra ele pegar uma pistola que ele tá me defendendo. Ele tá me protegendo por causa que o cara tá tentando me matar. Isso aqui ele vai destruir a cidade inteira. Mas se ele me defender... Isso aqui nem é vendido. O judeu vendeu pra ele. Ah, tinha que ser. Ele ficou falando de câmera de gás lá. Mas onde que você vai guardar isso aí? Vai dar um fim nisso? Vou ter que sumir com isso aqui, né? Que se eu botasse na mão do seu pai de novo aqui, já era. E aonde você tava, hein? Tive que resolver uns probleminhas. Calma, eu vou parar de segurar a vela aqui. Ó, você desapareceu. A gente tava saindo. Você me deixou sozinha. Ficou bolado comigo? Não, eu tenho algumas responsabilidades aqui com a cidade, mas... Desculpa. Que responsabilidade? Não queria te deixar sozinha. É assunto de negócio. É confidencial. Tá, agora só por causa disso você vai ter que me levar pra jantar amanhã. Tá bom. E eu quero saber onde você mora também. O quê? De Nova York. Que Nova York? Como é que você tá sabendo disso? Quem que te contou? Ah, tem meus contatos mesmo. Não, você tem seus contatos? Nada. Só quem sabia era Vinicius, eu, Bicudu, Hilário. Ô, Mike e meu pai. Como é que você sabia? Pouca gente sabia. Eu também não sei. Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Uhum, vai ter que me matar. Não vai nada porque eu vou pra Nova York, você não vai ter que me matar nada. Vai pra Nova York mesmo? Você tá me abandonando, você fugiu. Ah, tira esse negócio de perto de mim, parece que você vai me matar com isso. Parece que eu vou te matar, não. Do nada você vai tá dando tiro em mim com isso aí. É porque eu tenho que ficar com ele na mão antes que seu pai... Ah, falando nisso, seu pai agora tá procurando. Provavelmente ele vai voltar aqui cheio de TPM. Tá. Olha, eu tô cansada. Eu tô com fome. Eu tô com fome também. Foi interessante esse negócio de meu pai comprar essa arma. Dá um fim nessa droga. No máximo ele tem que ter uma pistola. Ou resolve. Pra me defender. E você, a gente tem que conversar e amanhã você vai me levar pra jantar. E eu quero saber onde você mora também. Tá bom. Parece mongoloide. E eu, hein? Vou tomar banho. E quando eu voltar, não quero mais que essa arma esteja aqui. Ó, mano, eu vou te ensinar a se vestir melhor. Eu quero fazer o miojo também. Vou tomar banho, vou fazer o miojo e vou comer. Ficando maluca? Ficando andando de peruca, parece uma maluca dentro dessa casa.